Oiê, estamos começando um vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês da minha make, né? Pra quem não viu o último vídeo, eu até mencionei que eu faria esse vídeo hoje falando sobre a última aula de make que eu fiz e que me ensinou uma make muito legal, tá? Algumas técnicas, coisas fáceis, fáceis, que estão me ajudando muito, tá? Eu tô demorando um pouquinho mais pra sair de casa, né? Porque eu tô pegando o jeito, mas eu já saio com uma cara um pouquinho mais produzida, tá? Não é aquela coisa daquele olhão preto, aquela produção megalo, não, mas é uma make bem legalzinha que dá até pra você ir num casamento, entendeu? Você brincando com as cores da sombra, dá. Vamos lá, vamos começar a falar menos e agir mais. Ó, tem vários primers no mercado, tá? Esse aqui é um da Kiko, ou você pode usar um serum seu, ó, da Codalia, enfim. Eu tenho usado muito esse serum, que é pra dar aquela hidratada antes no rosto. Pode ser um hidratante de preferência, assim, alguma coisa de tratamento que você usa. Por exemplo, esse da Kodali também, ó, é um serum Eclat também, que ele é mais creminho. Gente, tem vários pra você usar, tá? Eu vou usar esse daqui, que eu vou passar no rosto e daí é importante passar algum produtinho de... Para dos olhos, nos olhos também, tá? Então, vamos lá, passamos, passamos, passamos aqui, pra fixar bem o produto dos olhos também, não ficar aquela coisa da sombra craquelada depois, tá? Pra ela sentar bonitinha. Aí, passado o produto que vai receber, eu vou até, ó, passar esse aqui que eu acho que ele é mais cremosinho, sabia? Acho que ele fica mais... Outra é muito seco. Tudo seco. Tudo seco. Gente, os pincéis, eu fiz um vídeo, olhem no meu Instagram, aliás, quem não me segue no Instagram, arroba camila.almeida. Eu fiz um vídeo lá sobre a lavagem dos pincéis, tá? Tem uma receitinha muito legal. Veja lá nos meus rios, é um dos últimos posts que eu fiz, tem uns pincéis assim, é o método que eu lavo. Vai ter uma gotinha de azeite, ó, que vai deixar ele bem hidratado depois. Enfim, veja lá que é uma receitinha bem rápida, mas é bom um dia, você vai, você lava tudo, põe no sol, porque senão começa a dar espinha no rosto, você leva bactéria do pincel pro rosto, é uma tragédia, tá? Às vezes você tá com o seu rosto meio estouradão e tal, por causa dos seus pincéis que não estão lavados. Vamos lá, pega a base de sua preferência, tá? Essa base, ela tem um aplicador, essa aqui é a minha da Kiko. Eu não vou falar muito assim, porque, gente, cada pele é uma, tá? Essa aqui é 40, da Kiko, tá? Mas assim, tem várias bases que eu uso, eu uso uma da Mer que eu amo, que ela tem tratamento também maravilhoso, mas eu vou passar com essa daqui, ó. Eu vou falar com vocês, mas às vezes eu vou me olhar ali no espelho, que é mais fácil de eu me visualizar do que aqui no vídeo, tá? Ó, uma coisa que eu aprendi, não tenha medo de passar produto, a gente tem medo, a gente fica passando pouco, a gente fica espalhando, 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 que chega a hora que some o produto até, né? Aí vamos pegar, pode ser a esponjinha, ó, não é ficar rã, né? É tipo pincelar, é igual se fosse um pintor, tá? Base, vamos pincelar, pontinho, tá? É isso, perto do nariz, aqui, ó. Tão vendo, ó? Sobe pros cabelos, não precisa ir lá atrás, né? Mas sobe aqui pra entradinha dos cabelos, não passa, não passa aqui, tá? Aqui a gente vai passar outro produto. Entra aqui, ó, importantíssimo. Desçam aqui pro pescoço, tá? Pra dar continuidade da sua make, tá? Aqui, se for prender, passem aqui atrás. Já viu no pessoal que você olha, a pessoa tá aqui de uma cor, aqui de outra. Gente, base do seu tom, né? Pelo amor de Deus, não é preciso nem falar pra vocês. Eu vou pegar agora o pincel do corretivo. Cadê o pincel do corretivo? Se você não decorar, ó, esse aqui é o do corretivo. Eu tenho escrito, gente. Aí, eu preciso até trocar isso aqui na make, que caiu esse meu, essa pontinha, mas dá pra pôr aqui ainda. Ó, essa é a sequência que eu vou, na verdade, tá? Eu não gosto de muito corretivo. Eu não tenho tanto olheira. E tome cuidado com corretivos muito claros. Gente, eu que faço bastante foto, com flash, você tá com o corretivo errado, muito branco, isso é muito mais que a dor profissional errar nisso, viu? O seu rosto, o seu olho, só sai o olho no flash. Você parece um fantasma. Eu já tive foto que eu não consegui usar. Que na hora eu não vi, aí o fotógrafo me passou, foi embora, a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você senta e chora, tá? Aí você vem aqui, ó, esse triângulo aqui, sobe até um pouquinho aqui, ó. Tá bom? Pronto. Acabei. Aí, a gente vai, por exemplo, essas coisas eu não sabia fazer. Peguei aqui, ó, esse aqui eu acabei de comprar da... Ai, é da... Fenty Beauty. Comprei na Sephora, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Os contornos, tá? Então, aqui, orelha pra baixo, orelha pra baixo, orelha pra baixo. Aqui, principalmente em foto, isso aqui dá uma definição muito bacana na gente. E aqui, ó, eu tô com os cabelinhos brancos aqui na frente, não passem aquelas pomadinhas de cabelo branco que tapa antes da maquiagem, porque senão na hora que você espalhar a base, aquele preto vai vir junto e vai começar a borrar a sua base, tá? Eu passo isso depois. Aí, eu vou pegar o... o de contorno, que é esse daqui. Eu peguei esse daqui, que foi o único que eu tinha disponível no dia, tá? Mas ele pode ser um pouquinho maior que esse, tá? Aí, ó, a mesma coisa, ó, você vai dar aquela espalhadinha, pra ficar só aquele borrão, assim, ó, marcado, e assim, mais pra cima do que pra baixo, tá, gente? Porque ele vai ter o efeito do contorno do blush aqui, ó, abaixo do blush. Pra você perceber que tá indo muito pra baixo, você vai arrumando. Passado aqui, mesma história, vou dar aquela esfumaçada, que esfumaçada, esfumada, né, que fala, né, esfumada. Ele vai dar uma definida aqui, né, gente? Eu não sabia, achei tão legal. Dá uma avançada aqui, tranquilamente. E vai do outro lado também. E aqui em cima, mesma história, ó. Tão vendo a relação ao outro? Uma coisinha, discreta, gente. Eu gosto muito dessa, essa aqui é da Mari Saad, tá, da Oceane. Ele é um stickzinho, que eu vou passar ele aqui, ó. Ele é tipo um iluminador, mas ele tem couro, ele é rosadinho. Tá? Aqui eu vou pegar um outro. Ah, ele também fica legal, sabe como? Aqui, ó, pra afinar o nariz, ó. Tá, deixa ele quietinho aí. Aí, ó, peguei um pincelzinho assim, você quer comprar na Sephora também. E vamos lá. Você passou ele um pouquinho em cima, é meio que pega um pouco esse mais escuro e um pouco em cima do que a gente passou agora, tá? Deixa eu dar aquela iluminada, ó. Aí, o que que ela me ensinou a fazer, tá? Que eu vou fazer, mas às vezes, você nem precisaria tanto. Esse blush líquido, é um blush da Nars, que eu adoro, mas ele é muito pigmentado. Muito. Eu vou pegar esse mesmo pincel que eu tava usando até agora, que eu esfumei. Vou fazer assim, ó. Um, dois. Um, dois. Pronto. E eu vou também... Porque, gente, o que acontece? Se a gente coloca só tudo em pó, o pó vai embora muito rápido, tá? O que mais dura na pele da gente são esses mais líquidos, esses bastões, entendeu? Tá vendo? Ele dá um... uma bochechinha saudável, assim, tá? Então, por isso que ela me ensinou e realmente é a make que mais dura. Agora, a gente vai voltar pro... pro esse contorno, tá? que eu esqueci de fazer o seguinte. A gente vai, ó, lateral. Isso vai ajudar o quê? A afinar o nariz. Até um aqui embaixo, tá? Aí, eu vou fazer com o dedo, porque o meu pincel pra fazer essa região... Não sei onde tá. Então, tudo bem, ó. 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 aqui e aqui, você vai dando aquelas batidinhas. Misturando com o meio. Fazendo a função do pincel aqui. Mas você pode pegar pra fazer essa função um igual do... o do corretivo, de repente, sabe? Pode ser um assim, ó. Esses mais fininhos, tá? Aí, pra terminar o seu... a sua região do blush, que é uma área super legal da gente trabalhar, eu vou pegar esse meu blush aqui, ó, que é da Clinique. Ó. bem bronzer, assim. Eu vou por aqui, ó. Tá? Só pra dar uma... tipo, o efeito do pó, sabe? Pra dar aquela fixada. Aí, agora a gente vai pros olhos, pra região dos olhos. Eu tenho essa paletinha aqui, ó, que ela me satisfaz bem, ok? Então, assim, eu, como eu tenho feito produção mais pro dia, eu uso, por exemplo, essa nessa parte do côncavo e aqui, essas mais escurinhas, essa parte de cima. Mas, por mais da noite, ainda você pode trabalhar esses mais escuros ainda ou no côncavo também, um pouquinho mais escuros, entendeu? Aí você vai começar a brincar e entender o que você gosta mais. Ou pode ser tudo pra um rosadinho, de repente. Então, assim, ó. Eu vou usar duas cores, tá? Eu vou usar uma pro côncavo e uma pra parte de cima. Então, pro côncavo, de repente, eu poderia de dia usar essa assim, eu poderia usar essa daqui ou misturar essas duas, tá? Eu gosto desses tons, ok? Então, vamos lá. Então, gente, é muito importante, por isso que eu falei que ia fazer com a mão, porque os pincéis, não mistura os pincéis. Porque, às vezes, o que você pegou uma sombra escura, você for amanhã usar no seu côncavo com a clara, você vai manchar a sua maquiagem. Avisa, amigo, eu não gosto muito, por exemplo, vocês estão vendo que isso aqui meu, vocês veem que eu não passei nada, isso aqui meu já grita, porque isso aqui meu é sobre o que eu falei no vídeo passado, gente, a gente tem que entender o que que valoriza a gente, cada olho é um, cada rosto é um, tá? Depois olhem o vídeo. Quem não está assistindo aqui no canal, gente, por favor, se inscreva, vamos lá, toca sininho, gente, vamos lá, por favor, para saber, sempre que tiver vídeo novo aqui, comenta, etc e tal. eu vou passar, eu gosto mais do, então, ah, eu falei isso por quê? Isso aqui, geralmente, a maquiadora recomenda passar uma coisinha branquinha aqui para dar um destaque aqui e também aqui dentro, tá? Uma coisinha bem discretinha aqui, tá? Que dá uma iluminada. eu não passo esse que ela falou aqui, porque eu sinto que se eu passo mais um branco, a hora que eu vou fazer uma foto que eu chego no lugar, isso aqui meio grita, isso aqui diminui um pouco o meu olho, então, eu não uso o branquinho que ela falou e ela entendeu, eu tiro aqui, ela veio. Ó, aí isso daqui, aquela batidinha, aí você vai aplicar aqui embaixo primeiro, ó, aplicar e depois você vai espalhar, tá? Nessa parte aqui. Por isso que é importante a gente passar aquele creminho para os olhos antes, tá? Gente, creminho para os olhos tem de várias marcas, tem Boticário, tem várias, Oceane, tem marca importada, tem para todos os gostos e bons. Pronto, agora, eu vou pegar uma marronzinha assim, ó, mais opaca aqui, ó, para passar na parte de cima e vou começar daqui. A gente vai espalhando. Olha que essa minha parte aqui, ela é clara, a gente parece que a maquiagem nem pega nela, né, é muito louco isso. Pode até dar uma subidinha aqui, ó, tá vendo? De leve, pronto, ó, tá vendo? Os olhos estão quase prontos. Aí, uma coisa que ela me ensinou que eu gostei muito, com esses que até eu fui na festa da Gucci, usei, achei super legal, pega esses mais fininhos, pega um brilhantezinho assim, tipo um marronzinho, eu não gosto daqueles delineadores, sabe? Aquele efeito gatinho, eu não sei fazer o preto, não gosto. Aí, com isso, eu posso fazer um efeito gatinho, como? Gente, eu passo praticamente nos cílios, tá vendo? E dou uma subidinha aqui, ó. É um efeitozinho bem de leve, gente, é de leve, gatinho, tá? Eu não quero uma coisa gritante. Aí embaixo, eu vou também praticamente, ó, pentear a base dos meus, a base dos meus cílios aqui, ó. Não é embaixo do olho, é a base dos cílios. E daí você vai dar aquela subidinha. Ó, já deu uma levantadinha no olhar, tá vendo? Ó, pra cima, tá? Eu achei isso muito legal. Então, assim, gente, o olho tá pronto. É aquela make, você vê que a pessoa deu uma maquiadinha, mas ela é muito, leve, mas tem um olho, entendeu? O olho não tá pelado e tal, né? Aí, pra terminar, e a dia que eu fiz aqui gravando, então demora um pouco mais, mas assim, eu levo uns 10 minutos, eu tô conseguindo me vingar. Aí, pra terminar, tem esses negocinhos de passar na sobrancelha, que eu gosto muito, tá? Esse daqui, por exemplo, é da Benefit, ele tem cor, eu gosto. Então, assim, o que que eu faço? Ó, sobrancelha pra cima. Eu não gosto de pentear lá pro lado, eu acho que a gente perde a chance de aumentar o olhar da gente, ainda mais eu que tenho, um olho acentuado, esse osso aqui pra baixo. Então, eu vou pentear ele pra cima, e pentear ele pra cima. Tá? E como ele tem uma corzinha, ele dá uma marcada ainda mais, eu gosto muito desse daqui, tá? Só verifiquem a cor, quando se for comprar, gente, não me comprem cor errada, tá? Esse aqui é um que eu tenho, que é transparente, que na prece, se eu não acho, esse daqui eu uso esse pequenininho. E aí, caprichar no rímel, tá? O que que eu gosto do rímel? Que nem toda maquiadora faz isso, e eu, eu que gosto de passar meu rímel, não adianta. Como faz a Olivia, né, ela faz... Olha esse rímel que legal, ele é da Kiko. Olha, ele diminui e aumenta, ó, tá vendo? Adorei. Aí, eu não passo embaixo, porque embaixo, eu acho que depois ele começa a manchar aqui embaixo, pra mim, eu não gosto, tá? Eu gosto só em cima. Primeiro, a gente vai passar duas mãos, tá? Ó, deixa eu olhar lá. Então, eu vou dar aquela primeira forrada nele. Forrei. Forrei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passando e puxando ele, meio que pra lateral. Tem gente que passa, e eu não gosto, quando fica passando assim, o rímel de assim, ó, eu acho que ele diminui o rímel, eu não sei, eu não gosto, tá? Eu gosto, tô gravando, ah, tô com susto. Eu gosto de passar assim, daí eu vou indo pra lateral, que vai dando um efeito gatinho, assim pro lado, sabe? Passei já no outro, aí eu vou fazer o quê? Vou voltar, aí eu vou passar uma segunda mão. Faz toda a diferença, tá? E eu só gosto de rímel que sai no banho com água morna, sabão. Não gosto daqueles rímel que tem que ficar tirando com demaquilante, eu acho que aquilo, além de assar a minha pele, arranca o cílio, gente. Então, hoje em dia tem muito, muito, muito rímel por aí, que sai só com água no banho, e eu gosto desses, tá? Enfim, tem um pra todos os gostos. E se manchar alguma coisinha, que eu mancho muito por conta que meus tris é muito longo, é só pegar um cotonete, molhar um pouquinho, de leve passar, que sai, tá? Cuidado pra não arrancar a sua make. Pronto. Pronto. Aí a gente passa sempre um sprayzinho fixador, isso aqui é da MAC, mas tem de várias marcas, tô prontíssima, se vocês voltarem pro começo do vídeo e me verem agora, vocês vão entender como eu já tô com uma cara melhorzinha, né? Com essa maquiagem fácil que eu fiz, tá? Que isso aqui você acha em marcas mais caras, marcas mais baratas, você acha super fácil por aí, importante entender o seu tom de pele, respeitar e achar a base certa pra sua pele, corretivo, idem, achar o corretivo certo pra sua pele, tá? Vai em loja, testa, testa, e gente, assim, se você tem a, tem muita olheira, usa, mas não precisa se matar de usar corretivo, porque ele vai dar um efeito depois, que fica um branco, é isso que eu tô falando, então assim, o que é pra, né, tipo, pra ficar uma coisa legal, vai ficar uma coisa assim, meio fantasma, tá? Então tome cuidado com isso, e lave os seus pincéis, tá? Não esqueçam, vão pro meu Instagram, e também me sigam lá, por gentileza, camila.almeida, e olhem o vídeo, a receitinha é super legal, muito importante, porque de nada vai adiantar você ficar tratando a sua pele, indo em dermato, fazendo um monte de coisa, e estar usando o seu pincel cheio de bactéria, pra passar base, blush, e etc. Vocês gostaram? Ó, gostaram da make? Eu gostei bastante dessa make, gente, pra mim, me atende muito, tá? Principalmente nesses eventos que eu vou, nos almoços e tal. Espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, um beijo bem grande, até o próximo vídeo, tchau.